Na reportagem dessa tarde, a nossa equipe acompanhou assim que nós soubemos do cerco policial montado ali na região da Guarda do Imbaú para capturar bandidos perigosos, bandidos envolvidos em latrocínio e em diversos assaltos e fugiram para Palhoça. A Milanese levantou informação que essa dupla tem diversas passagens, crimes praticados de render as vítimas, tomar de assalto os veículos, colocar as vítimas no porta-malas e mais de 80 policiais estão envolvidos nessa operação que começou, mas não tem hora para terminar. Está lá o pessoal da Civil, está lá o pessoal da PM, o pessoal do 16º, o BOP também está junto nessa operação, então eles montaram um posto de comando e vão permanecer a noite toda até pegar o segundo criminoso. A reportagem no Cidade. Zanotto, a nossa equipe acompanhou os trabalhos da polícia que faz a busca a esses dois criminosos aqui na região da Guarda do Imbaú e na Praia da Pinheira. Eles têm, nos últimos três meses, cerca de 78 roubos. Já são velhos conhecidos da polícia por atuar principalmente em sequestros relâmpagos. Eu conversei com o capitão da Polícia Militar, capitão Robson, que me deu algumas informações e fez uma linha do tempo da atuação dos criminosos nesta semana. Vamos começar, então, por segunda-feira. De segunda para terça-feira, eles roubaram uma Tracker vermelha na região de São José e Biguassu. Na terça-feira de manhã, o mesmo carro foi acompanhado pela polícia na BR-101. E esses homens, três homens até então, capotaram essa Tracker na BR-101. Eles abandonaram, na Praia de Fora, em Palhoça, o veículo e também uma arma calibre 38. No mesmo local, na Praia de Fora, eles roubaram outro veículo, um Fiat Idea. Abandonaram pouco tempo depois e roubaram uma Duster Prata. Eles efetuaram alguns disparos, teve uma troca de tiros ali com a polícia nesse momento. E aí, sim, começou o acompanhamento da polícia. Da Praia de Fora até o Siriu, esses três homens, anoto, foram na contramão pela BR-101. Foram cerca de 30 quilômetros que eles andaram na contramão. Eles abandonaram essa Duster, então, e fugiram para o mato. No final da tarde, tentaram o roubo em uma pousada na Praia do Siriu. Isso tudo aconteceu até terça-feira à tarde. Permaneceram, durante a noite de terça, para a quarta, no mato. E hoje, então, chegou a informação para a polícia que eles estavam na guarda do imbaú. Durante a manhã de hoje, um desses homens foi preso pela polícia e os outros dois estão desaparecidos, né? Foragidos, é aqui na mata, entre a pinheira e a guarda do imbaú. A polícia está acompanhando com o helicóptero Águia, com cerca de 80 policiais, como eu disse, aqui nessa região. Esse homem, um dos três que foi preso, ele confessou todos os roubos dessa semana. Inclusive, ele tinha um mandado de prisão em aberto. Os dois que seguem foragidos estão, a princípio, armados e com coletes balísticos que roubaram de vigilantes em uma ocorrência em São José. A questão, Zanotto, o modo que eles atuavam é que, quando eles roubavam esses veículos, eles pegavam as vítimas, botavam as vítimas no porta-mala, sequestro relâmpago mesmo. Pegavam os celulares para que essas vítimas não tivessem comunicação com ninguém e, assim, eles seguiam com os veículos. Foram 12 roubos ao total nesta semana e 78 roubos nos últimos três meses. O que a polícia me adiantou é que eles são extremamente violentos, têm uma extensa passagem policial e a especialidade deles é roubo com reféns, sequestro relâmpago mesmo. Agora, a polícia segue aqui e o que o capitão Robson me adiantou é que as equipes não sairão deste local até encontrar, então, estes dois homens bastante violentos que seguem foragidos, Zanotto.